1, 2, 3 Deu mole na arrancada aí, ui Você saiu no giro ou saiu no launch? Eu saí no giro, saiu no launch Saí no launch Vai embora, vai embora, vai embora Não, 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 vai embora, vai embora Não, desci nem de ver Galera, seguinte, Honda S2000 contra Honda S2000 Qual que é a diferença dos dois? O meu é 2009 e o do Zoya 2003, mano Olha aí o bichinho vindo, mano Deixa nos comentários qual que você teria na garagem É, mano, qual que você teria, velho? 9, porque eu tô te... 9 nada, 2013, porque eu tô te bengando Não, cara, velho Mano 2003, né? 3, né? Sabe qual que eu acho a diferença dos dois aí? Vai ser o aerofólio Porque o meu... A única coisa que muda praticamente é um pouco da frente É o aerofólio do meu Caraca, meu bichinho tá indo embora, velho Ah, o motor é outro, a cilindrada é diferente É Pelo menos aqui no jogo eu vi a cilindrada diferente É um pouco mais forte, né? Pelo contrário, eu acho que o meu é 2,0 O seu é 2, alguma coisa O meu é mais forte Estranho, né? Eu tô andando no jogo, mas... Ah, porra O jogo, né? Nossa, abriu muito de tu, mano É, velho Eu saí bem na frente Achei que você não ia passar muito longe, não, velho Nossa, eu fui embora Agora que eu olhei pra trás Tá quanto por hora? 243,5 60 Caraca, mano Na moral, o bichinho anda igual não sei o que, cara Igual notícia ruim Bondinho é bravo, o original, mano Olha o folhozinho dele, mano Parece que vai soltar, velho Que fica vibrando Mas o seu é bem mais bonito É, mais bonito mesmo Esse Honda aqui, galera É aquele Honda do Velozes Furiosos, lá Daquele, da Suki Daquele cara lá que também do... Do Velozes Furiosos 1 Do Velozes Furiosos 1 O dela é esse aqui, meu O dela é esse seu, né? O cara que... Eu não já não sei Não, o do cara é esse seu também É, porque os vídeos são antigos, né? Os vídeos, os filmes são antigos Esse aí é 2009 Esse aí é uma versão mais abimentada É Tem mais body kit Ele tem uns negocinhos Uns negocinhos a mais Cravadão, 260, mano Mano, eu acho que é o aerofólio que tá segurando o meu carro Quer tirar ele? O original mesmo Mano, eu vou... Vamos fazer o seguinte, galera Já que ele deu uma benga muito grande ali, mano Foi embora Eu vou tirar o aerofólio E vamos fazer o... Original ainda Descendo, original Não vou nem... Eu não vou nem dar corte não, galera Eu vou fazer aqui agora aqui, ó Vou lá tirar Cadê meu horizon? Início Eu vou tirar aqui E vamos ver se vai dar diferença dele Original Caso eu ganhe do Zóio No descendo Vai dar vitória pra ele Porque, mano O carro tem que ser o carro todo aqui Mas eu vou precisar fazer o teste aqui Pra ver se vai mudar alguma coisa É, porque senão o bichinho ficou muito pra cá Ai, tô cansado de ganhar Você no seu bicho Ele não tira o aerofólio, não, Zóio Não tira? Não tira Então você vai ter que colocar outro Tem outro pequeno? Tem algum que... Tendo força Mas aí ele perde muita velocidade Então é benga Então é benga Deixa eu ver aqui se ele mexe na aerodinâmica A aerodinâmica também não mexe Vamos lá Então só ver aqui agora A arrancada Como é que vai ser Que dá de subindo Quer dizer, descendo, né? Bem que eu estou lhe esperando Vamos lá O Zóio fica aí Quando ele perde, mano O bicho fica todo chateado Adoro te bengar Adoro te bengar No seu canal É maravilhoso É, no seu também Eu gosto também Eu sei Por isso que eu estou descontando Pera aí Vamos lá, galera Aí pra você ver Muda muita coisa dos dois não, mano Olha lá Traseira é a mesma coisa O que muda Era o escapamento Ah, mas é muito... É, agora que eu vi Tem três bolinhas É, não é E, mano A frente também não muda muita coisa não, olha lá É praticamente o mesmo carro, velho Vambora Sai no um ou sai no três Sai no um ou sai no três Tá Um Dois Três Mano Não é possível que ele vai buscar, velho Agora você está achando que ele não busca Vai, minha senhora E seu carro se traciona bem mais que o meu Você percebeu? Ah Eu podia ter Voltado até o cinco Pra dar uma pressão O caralho fica me humilhando, galera É desse jeito aí que ele faz Mano A melhor forma é cair, velho Vai nada Olha lá o bichinho vibrando Olha o louco Quantos por hora? Duzentos Ha Quinze Ha Caraca Olha os caras mandando aquele lentidão ali, velho Que moral Mano O bichinho vem ali, velho Duzentos e trinta aqui Mano O bichinho é bruto, hein Eu quero ver tudo nada Esses dois carrinhos aqui, mano Porque os dois carros praticamente Tá morrendo aí o carro? Tá, velho Tem que botar o alto Botar o alto Ha Essa gasolina cara de hoje em dia aí Beleza Tá prendendo direitinho Eu vou parar de 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 perdoar, tá? O que foi? Nada Foi nada Foi nada Se jogou Segue o lance Como é que é o negócio? Ganha quem passa na frente, né? É, exatamente Galera, mas vocês viram aí, mano O que não dá O O carro dele é superior, mano A gente vai lá fazer outro turnado E ver qual que vai ser a diferença dos dois agora Galera, trocamos lá, né? Trocamos não, né? Turnamos o carro todo Agora vamos ver como é que vai ser o resultado dos dois, hein? Um Dois Três Distraciona os bichinhos, hein? O meu arrancado Que isso? Até agora, Zói? A terceira puxou bonito aqui, filha Caraca, o bicho tem um chicote ali E vai lá que você não volta Ah, é, mano Agora o meu tá indo embora, filho O meu, a arrancada do meu é gruta Uma abelhinha Rondeiro pira Dez 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 É Moto Moto é doze Quatorze, né? Sei lá Acho que é Mano, aí vem ele, velho Olha Caraca, bicho E o Eric perdeu o tempo na arrancada dele lá Que ele tava com Deslizando igual não sei o que, né? Ai, Jesus Quer me matar, porra? Foi mal, velho Porque o carro apareceu do nada Bicho Vem buscando Ele vem buscando, mas eu joguei uma marcha aqui Ele estabilizou Estabilizou, né? Eu dou na sexta aqui 37, porra Não sei não Ai Nossa senhora Que isso, mano O carro tava de lado Olha, e tu me jogou lá na casa do caralho Joguei? Ó, rapariga, mano Oxi Agora a tecida aqui Tu vai ver Ó, cara, mano Vem ele, olha É, galera Buscou no finalzinho, mano Caraca, passei no meio dos dois caras ali Bonito Olha, olha, olha Olha, olha Ai, meu Deus Nossa senhora Que isso Que isso Que monte de carretes aqui, velho É, galera Desce Subindo Deu um minho no zóio Vamos ver descendo O que vai ser Eu vou arrancar de segunda Agora A minha tá patinando demais Um, dois, três Um, dois, três Que esse carro tem, velho Tô de cara Como é que ele tá patinando Essa porra Nossa, você tá Estacionando tudo, né A doido Olha Vai explodir o motor, velho Também ele, olha Mano, eu fico de cara com esse orafolio balançando Acho que vai arrancar, velho Tivesse danos de cosméticos aqui, arrancava com o vento Será? Será? Acho que não Arranca não Nossa, não se diz O que ia acontecer, né O que ia acontecer, né O que ia acontecer, né Muito rápido Olha lá, ele tá distanciada, velho É descendo Descendo ele embala Será que o meu carro é mais leve? Mas eu acho que não, velho É a mesma coisa os dois, velho O meu é mais leve Você é mais leve? 200 ou 300 km mais leve Pontinha Batinha alguma coisa? Bugou Eu vi que bugou O que aconteceu? Mas aí É, galera Seu carro, ele transportou e pegou Mas foi no lag É, galera Mas ia passar Ia passar aí Já tava chegando pertinho já, mano Descendo e subindo Deu o Ronda, né Qual Ronda, Lô? Pode ir, vai, vai Tenta fazer a curva pra você ver, ó Tá Ó Ele acurrou bem Vou reto, hein Vou reto aqui pra esquerda Pra direita Vou reto pra casa do caralho Eu ia falar o seguinte, velho Não dá pra ir pra direita, não Que o ângulo joga pra fora Joga pra fora Mas não ia passar Mas ia passar, galera Vamos lá agora fazer o bônus Agora eu quero ver Esse motorzinho aqui ficar cabuloso Vai Um Dois Três É, galera Agora o bagulho vai ficar doido, meu irmão Porque os dois caras Tá com o motor Aquele cabuloso lá Que é do GTR Vamos ver o que vai acontecer aqui, mano Nossa senhora, velho Ai Misericórdia Como assim, meu irmão? Que beleza Que beleza Como é bom te bengar, mano Fica feliz nessa otária Vem no bagulho, senão não dá pra você não Não, não vou no bagulho não Ai, meu Deus Nossa senhora Nossa, que pilotagem foi essa Eu achei que eu ia morrer ele agora Peraí, deixa eu pegar uma moedinha que caiu aqui no meu acelerador Peguei Essa moedinha vai custar caro Tomara que seja de um real Sai do bagulho, rapaz Você que entrou na minha frente? Foi você que entrou Você passou e entrou na minha frente Tá acontecendo que você está batendo os negócios Pagado, mano Esse é o HD Eu tenho que pegar o M2 Mano, ele tá vindo, velho Ele tá vindo, moleque Caraca, mano Mas não vai passar não Olha, olha, olha É, galera Eu ia passar Eu ia passar Vagabundo freio antes Olha que lã Por que não foi direto? Ele é muito esperto Ele me quer tomar Ah, galera, aqui, ó O que? Tu O que eu fiz? Agora não vai bater moedinha, não É, por causa da moedinha dele Mas, galera Vocês viram ali Que ele, mano Eu ia dar ele de qualquer jeito Vamos ver agora descendo Ver que o resultado vai mudar alguma coisa Se não vai Não, bem que você nunca vai esquecer Vamos lá Um Dois Três É esse aerofólio dele, velho Não dá pra tirar Não dá pra tirar aerofólio, velho Olha aí, vindo Olha, olha, olha Tá foda, velho Para aqui, para aqui Vamos conversar Vamos conversar Não, para Vamos conversar Tá lagado Eu tô com o jogo aberto há muito tempo, cara Véi, o que tá acontecendo com tu, meu irmão? Tu não era assim, não, velho A gente já gravou muito vídeo, velho Tá dando aquilo lá que tava no contudo Tá dando em mim agora Tá parecendo o Lloyd, pô Bora Um Dois Três Vista Esse segundo agora foi melhor Tá bom de segura Ele, ele tá me tendo Ele, o jogo tá me tendo Transportando, mano Ah, é O jogo tem pra aberto, velho É porque, galera A gente gravou uns vídeos pra ele já, mano Ele tá gravando aqui Aí, quando tá no HD Você fica muito tempo pro jogo aberto, mano Nossa, fica lagado Eu tava Eu tava tendo esse problema, velho Depois que eu troquei pro M2 Acabou Não tinha esse problema, não Olha lá, olha lá Deu uma raleadinha Pra mim passou longe É, velho Posso aí Vamos ver quanto vai pegar descendo, galera 439 44 44? 444 descendo Misericó, galera É o aerofólio Se meu carro não tivesse aerofólio Eu tenho certeza Que ia ficar os dois andando junto, mano O aerofólio segura demais o carro, velho Galera, então foi isso aí E o resultado deu 3 a 0 Ganhou tudo, né Ganhou tudo É muito bom No prazer Ganhou tudo Ganhou bônus E ganhou o original, mano Nossa Vagabundo Vai ficar me enchendo o raio do saco O resto da vida agora Galera, se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Lembrando que a gente faz live O link tá na descrição Beleza, mano E vai lá no canal do Zóio também Que tá saindo Oro Truque lá BNG A gente vai também fazer aquele joguinho lá Dying Light lá, mano Nossa Valeu, fui